Oi, 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 aqui é o Ricardo Brito e eu vou apresentar para vocês o BBPack Samples, que é meu pacote de Samples. O que são Samples? Samples são sons que você instala no teclado, tá bom? Então, em curtas palavras, são isso. Samples não são ritmos sampleados, Samples não são ritmos, tá bom? Ritmos são ritmos, ritmos sampleados são ritmos. Agora, Samples são sons. Ah, é um som realista? Pode ser um som realista ou pode ser um som eletrônico. Então, eu vou apresentar aqui nesse vídeo todo o BBPack Samples, ou seja, o pacote de sons, tá bom? Vamos começar aqui pelos pianos, tá bom? A gente vai começar aqui pelo Black Upright, que é um piano que ele vai querer imitar o máximo possível de um piano acústico. Ele tem um som mais metálogo. Então, essa pegada fica bom para... Muito bom. O Imperial Grande, ele já é um pouco mais pop, tá? Um acústico pop, ó. 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 Um acústico E olha a dinâmica, se eu tocar forte, fica metálico e aqui eu vou tocar mais pluma, som de pluma, bem 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 pianinho e aí eu posso né tocar mais forte ele fica mais metálico. Então aqui no miúlo mais leve. Então eu posso tocar mais forte aqui no agudo e aqui no médio aqui mais leve. Sem contar que você também pode, por exemplo, esse som aqui ampliado no Imperial Grand, ele tá aqui no teclado, é um som ampliado, tá aqui no Expansion User, então é um som instalado, tá aqui do BB Pack Samples, beleza. Mas eu posso misturar com som não-sampliado, eu posso vir aqui no piano do teclado mesmo, posso misturar com o Dx, piano Dx balada, bebê desse som. Aí você vai depois adaptando aqui o volume, eu vou baixar o volume do piano do teclado eletrônico, com o Dx, e deixar o Imperial Grand mais alto, eu posso misturar aqui com o Strings do teclado. Eu vou bater e abaixar mais aqui, vamos lá. Olha nos meus olhos, esquece o que passou, aqui nesse momento. Então pessoal, qual a lógica aqui por trás desse pack de samples, BB Pack Samples, né? Eu tô demonstrando aqui o meu pacote, que eu comercializo ele vendo esse pacote completo. Agora, olha o que tem por trás disso, um som desse de piano, só esse piano aqui, poderia ser separadamente vendido no preço do pack ou no preço similar do pack, bem próximo. Só esse som aqui desse piano, porque já vai fazer toda a diferença, né? Esses teclados arranjadores Yamaha, eles não vêm com os melhores pianos, eles vêm com os pianos ok. Aí você coloca esse piano e resolveu o problema, que o problema do teclado arranjador Yamaha são os pianos. Aí pronto, aqui a gente tem um Grand Upright, que futuramente eu acho que vou descontinuar esse piano, porque já tem o Black Upright, olha o Black Upright. O Grand Upright. Ele é só um pouquinho mais aveludado, né? Aí por isso que eu tô deixando. Então ele fica legal porque ele fica o meio termo entre o Black Upright e o Imperial Grand, né? Então, já temos aqui três pianos acústicos aqui para você completar o seu teclado arranjador e ele ficar um teclado arranjador de respeito. Ah, e pega em qual teclado? Se você tem o SX600, pega. SX700, pega. SX900, pega. S770, 970, 775, 975, Tyro 5, Genos, pega esse pack de samples. Olha só. Vamos aqui no Piano Tang. Piano Tang. Esse piano aqui, ele é eletrônico sintético, mas ele tem uma profundidade dinâmica que você consegue dar várias nuances, olha. Então fica muito bom para improvisar. O pessoal, César Camargo Mariano, que é um pianista que tocou muito MPB, Bossa Nova, etc. Ele já usou muito piano assim nessa pegada eletrônico, né? Piano meio mid, né? Mas que tem a profundidade para você swingar, né? Bota mais grave aqui o som. Ó. Tchau. 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 Opa! 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 Você pode misturar aqui, bota outros pianos aqui para brincar também. Deixa eu ver aqui, eletrônico... Está experimentando... Amém. O cara não quer parar mais de tocar não. Vamos, 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 vamos aqui. Esse é o piano tang, né? Aí o outro piano aqui, eletrônico, que você não encontra. Que não vem nesses teclados, você não encontra em packs. É o piano Rhodes, Rhodes Mark 1. Muito bom pra bossa nova, pra pop, né? Deixa eu botar aqui mais. Esse instrumento aqui, você pode colocar um som de distorção de guitarra, fica legal nele. Chorus, deixa eu ver se eu consigo bater efeito só pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu nunca tentei, eu nunca liguei pra esse. Deixa eu ver aqui. Aqui tá alto o A. Olha, eu vou ligar aqui. Já vem com esse alto o A. Já vem com alto o A aqui. Aí eu posso colocar outras coisas. Deixa eu botar outro efeito aqui. Alto o A, né? Modo leixo. É, vintage alto o A. Deixa eu ver como é. Alto o A mais distorção. Aquele guitarra que eu falei. Muito forte. Vamos botar aqui, vamos ver mais outras coisas aqui. Flange, eu gosto. Flange. Fase, fica legal também. Vintage. Vintage. Face extra, né? Aí você vai, tá vendo, né? Deixa eu ver o chorus agora. Se dá alguma diferença também o chorus. Deixa eu ver cadê o pedal. Chorus, 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 trêmulo. Vamos ver o trêmulo. Trêmulo também. Trêmulo é muito usado também nesse piano. É piano, trêmulo. É esse daqui. Estou dizendo a você. Distorção. Esse distorção é de guitarra, tem que ter cuidado. Modulation a gente já viu, não foi? Mas eu não achei o chorus. Deixa eu ver o chorus aqui. Cadê o chorus? Chorus, ó. Certo? Aí você quiser tirar aqui o efeito. Off. Então você vê, dá pra brincar, né? Dá pra misturar. Esse piano aqui, por exemplo, eu gosto de misturar com flauta. Pra solo, essas coisas. Ó, vou misturar com som de flauta do teclado mesmo aqui, ó. Eu gosto de jazz flow. É muito legal. Dá pra fazer muita coisa com esse piano aqui. Certo? Então, esses são os pianos que, que geralmente tem uma deficiência no teclado arranjador. E é o que tem no BBPack. Piano acústico. É... E esse piano holds. O resto dos outros pianos, aquele DX, até que eles vêm legais aqui, ó. No próprio teclado, ó. Então, eles... É, tipo, deixa pelo menos esses pianos mais ou menos. Aí a gente não tem uma necessidade. Outra coisa também nesse pack de samples, que ele é bem enxuto. Ele é focado em poucos timbres e dando uma boa qualidade nos timbres. Vamos ao acordeão. Então, a gente tem uns acordeões diferenciados. Em vez de ter sempre os acordeões escandais, a gente botou o Juliet. É... Que dá uma... Dá uma só... Uma diferenciada aqui no tipo de acordeão. Esse acordeão Juliet, ele é um pouco mais aveludado, ó. Ó, aqui na mão esquerda, como se fosse o botão de baixaria, dá esse efeito de tic-tic-tic, ó. Outra característica interessante, que a gente inovou aqui no acordeão, é... Você faz o acorde e ele faz... Ele segura um pouco pra dar uma característica de acordeão quando você tá puxando um pouquinho o fólo e tudo, aí vai, ó. Fica o sessento, vai com o gás puxando o fólo, né? Então, muito legal. E aí você toca tudo, chorinho, né? É... Forró. Fertanejo, assim vai. Juliet violino. Já é aquele som violino mais agudo. Mas ainda no baixo mantém... Aquele somzinho. Só que abaixaria o som do baixo. Tá mais... Baixinho. Não tá muito alto pra... Bateu a nota fábrica. Já pra sobressair aqui... Esse som. Ó. E aí. 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 Escandale Super 6. E aí. 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 Dá uma lapada e depois vai subindo, tem aí três sanfonas que você pode misturar os sons da sanfona também, fica bem turbinado. E agora a gente vem para um som, como eu falei para vocês, o sample não é só apenas sons de instrumentos realísticos acústicos. Por exemplo, esse D5, D50 Stack, ele simula um som sintético. Mas que às vezes não vem do teclado e a gente tem esse som aqui, certo? Então, ó. Lembrando que você pode misturar também com sons aqui. Posso misturar com sons eletrônico, com strings. E aí vai. Deixa eu botar aqui um sintético aqui para você ver. Você vai misturando, mistura com outros sons do teclado. Muito legal esse timbre aqui. Metaleira também é um som exclusivo do PEC. Foi de uma determinada banda de forró, a metaleira, o trombone, sax, o trompeto fez esse sample. Inclusive, o criador desses samples foi o Neles Nunes, meu cunhado, tá? Então, a gente tem uma parceria chamada PEC Foguete ou PEC Foguete Samples, né? A gente desfez a parceria, mas continuou, a gente continuou comercializando o produto, mas com outro nome, né? Ele continuou com o nome PEC Foguete, beleza? E eu coloco o nome PEC Foguete Samples, tá? Então, crédito aí para a Neles que fez esse PEC de samples. Beleza, olha essa metaleira aqui, ó. Se você segurando normal, ele vai fazer... Dá para você segurar, ó. Aí se você tocar forte, vai fazer... Chama Fon, né, ó. Os instrumentos batem no botão, né, ó. Então, muito legal. Essa metaleira, você toca vários solos, né, ó. Solos de axé, né, de forró. E aí vai da sua criatividade. Outro som eletrônico aqui, ó. Chimer pad, ó. Um pad aqui que você pode usar. Muito chique esse som, né, ó. Se eu apertar na marcha, no modo leixo para cima, ó. Ele dá um brilhozinho, ó. Um somzinho de ar. Chique, né? Saxofono. Tem esse saxofono aqui que é mais... Mais para piseiro, né. E tem esse saxofono exclusivo aqui, ó. Que é um saxofono em alta, ó. Se não tocar forte, toca normal, certo? A gente vem com o baixo também. Então, ele tem o som da esteira vibrando. O baixo da corda, quando fica vibrando, ó. E ele dá uma... Toca um pouco forte. Então, eu uso bastante ele para fazer os ritmos ampliados. Quinto e percussão também bem... Então, o quinto e percussão também é exclusivo, ó. Vem com... É... Coisas brasileiras, né, ó. E aí A bumba Estrela, ó. Então, muito legal. Eu uso muito esse quinto de percussão. Por exemplo, Eu fiz um shot aqui usando essas abumba. Como fica legal esse quinto de percussão. Ó. Agora, lembrando que esse pack é um pack de samples. Não é um pack de ritmo, certo? Esse ritmo não vem nesse pack de samples. É porque, assim, o pessoal só entende o contrário, né? Para levar vantagem. Nunca entende do outro jeito. É sempre entende se faz quem entendeu errado. Mas está bem claro. Desde o começo que isso daqui é um pacote de samples, de sons. Tá certo? Mas como tem as pessoas que se fazem, que não entendem. Dizem, e aquele shot lá? Não vem aqui no pack de samples, não. Vem, não. Porque aquilo ali é um ritmo sampleado. Um ritmo tubo. Tá certo? Não é... Não é... Ali não é um sample. Ali é um ritmo. Então, o ritmo é diferente de samples. Aí a gente vem aqui com a guitarra Fender. Essa guitarra Fender É pra fazer ritmo, certo? Então, ela é dividida aqui, ó. Ela é dividida pra fazer som. Eu tenho aqui, ó. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... E aqui você vai fazer... Só que aí você vai fazer essa montagem devagarzinho Pra programar o ritmo, né? Então, ela não é uma guitarra pra solar. Pra solar, a gente tem aqui Guitar solo SG A guitarra pra você tocar aí... Como é o nome? Bachata, rocha Se você tiver um SX... É... Seiscentos Você apertar lá no DSP Ele já vai ficar com distorção Aqui nesse teclado Você vem aqui, ó Voice Edit E ativa a distorção Ele tá com distorção Mais alto o A Olha como é que vai ficar Se eu ativar, ó Ai 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 Então, dá pra brincar Vou desativar a distorção Ó Se eu tocar baixinho Ela vai ficar... É... Abafado só É bem interessante essa guitarra Guitarra solo strato Essa é mais difícil de ter vindo os teclados Esse som aqui, mais metálico Muito legal, aí se você fazer aquela Que tá com comp, distorção, mas delay Aí tá com esse som aqui, se eu ativar o DSP Então fica bem diferente o som Os teclados já vem com as guitarras legais Mas você bota essa distorção Nesse som a galera fica procurando O cavaco Esse som de cavaco Ele é loop Ele não é pra solar, certo? Então ele não é pra solar, tá bom? É pra criar loops Trombeta box, pra quem gosta de bagaceira Tem esse som aí Que eu acho ridículo E aí Ó, violão loop também Esse violão é pra criar loops Acompanhamento, certo? Ó lá aparece esse violão Muito bonito E por fim a gente tem aqui A bateria Modern Drums Então tem uma caixa mais grave Pra sertanejo Esses tonzinhos pra você editar Pra fazer forró Caixa de piseiro Borda Bem legal Pra você fazer aí um Sons mais Unificados, né? Pra você tocar como se fosse uma banda Sempre tem aquela bateria lá Beleza Então pronto Esse é o BBPack Samples Que serve tanto pra você tocar aqui Você vai usar ele aqui Tocar ele no teclado solo Você pode tocar ele com os ritmos do próprio teclado aqui Vou botar aqui qualquer ritmo aqui Esse daqui Vamos botar aqui Tem esse ritmo E você toca Eu posso usar aqui o som sampleado Um sax sampleado Então Muito bom pra brincar E também você pode criar ritmos Com esses samples, né? Então aqui Eu vou mostrar aqui um Um ritmo que eu fiz com esses samples Aqui alguns ritmos Olha o Fabio Júnior sampleado Bateria sampleada Olha o metal Então fica bem Com alta qualidade Deixa eu botar aqui E por exemplo Reginaldo Ross também, né? Usando as guitarras Tudo, ó Fica bem pesadão Samba Olha esse samba aqui Foi feito com Tem a Cavaquinho Tudo Loop, né? Tudo, ó Vou aumentar o cavaquinho Pra você escutar o volume O cavaquinho aqui Forró, que eu já tenho até mostrado aqui Mas vou mostrar de novo Um aumento, ó Então tem várias utilidades, tá? Como eu falei Só um timbre desse Um metal desse Um piano desse Já pagaria o pack, né? Então Tem pessoas que falam Eu quero só o piano Beleza É o mesmo valor Não vou Porque vai pegar Que é só um timbre Vai baixar o valor Vai ser o mesmo valor O BB pack sample Por isso que vale mais a pena Você comprar logo o pack Que vem com esses sons aqui E você vai usar O que você gostar Tá bom? Pra quem pega esse pack SX600 SX700 SX900 S770 S970 S775 975 Genos Tyro 5 Pega no 670 Mas aí tem que ter algumas adaptações De quantidade de samples, etc Tá? Mas pega no 670 Agora Ele pega na sua Completamente Aí a partir do SX600 Tá bom? É isso Um grande abraço E Pra adquirir esse pack É Vê na descrição Se tem o contato da gente Do Do WhatsApp da gente Ou aqui nos comentários Tá? A gente também tem o site Tecladishabrasilus.com Que você pode Verificar lá Valeu Um grande abraço